Um temporal atingiu algumas cidades da região oeste nessa madrugada. São Miguel do Iguaçu e o distrito de Aurora do Iguaçu foram os mais prejudicados. Um barracão de criação de porcos caiu com a força do temporal. Mais de 200 famílias sofreram com destelhamentos e a Defesa Civil ainda registrou diversas quedas de árvores. A chuva com granizo durou cerca de 20 minutos. Também teve chuvarada e forte aqui no leste do estado. No campo comprido aqui em Curitiba o aguaceiro veio por volta das 5 horas da tarde. Você está vendo as imagens aí e o CIMEPAR também alerta para temporais nas próximas horas. Isso está sendo causado por áreas de instabilidade que estão sobre a nossa região. E presta atenção aqui na nossa tela porque amanhã aqui na capital a previsão é ainda de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas nesta quarta variam de 17 a 25 graus e o céu fica encoberto, viu? Na quinta-feira o sol até tenta aparecer, mas a instabilidade continua. A situação parecida na sexta, mas com uma diminuição. E as temperaturas caem. Vai vir um pouquinho de frio, principalmente na sexta com mínima de 12 e máxima de 17. No interior, apesar da chuvarada sensação de abafamento, viu? Em Cascavel, Humuarama, Londrina, também em Apucarana e Telemacoborba, a máxima não passa dos 32 graus amanhã. Escolher bem os políticos que vão nos representar nos próximos anos nem sempre é uma tarefa fácil. A gente sabe disso. Tem que conhecer bem o candidato, estudar com muito cuidado as propostas de cada um.